Há pouco tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal, onde eu mostrei um canal que eu criei do zero e em um pouco mais de 30 dias bateu mais de 24 milhões de visualizações, mais de 100 mil inscritos e monetizei. E recentemente criei outro canal do zero também, que com pouco mais de 30 dias, tá com mais de 300 mil views e eu já monetizei também. E eu não tô aqui só pra falar de mim não, meu parceiro. Eu já ajudei diversos outros criadores a mudarem a realidade dos seus canais que viam empacado há muito tempo. E eu sei muito bem que esse daqui não é o primeiro vídeo que você vê sobre dicas do YouTube, né? Talvez você já esteja de saco cheio de tanto ver vídeos de dicas do YouTube e nunca ver o seu canal sair do zero a zero. E sabe de uma coisa? Você pode ter certeza que se você ficar comigo até o final desse vídeo e aplicar tudo que eu te falar, tua realidade muda hoje. Pode me cobrar. Vendo todos esses resultados que eu te mostrei no início desse vídeo, você deve estar achando que eu sou algum gênio ou um cara que tem sorte, mas não. Pra você ter ideia, antes de eu dar certo nesse canal aqui, eu já falhei miseravelmente em mais de 5 canais, meu parceiro. Eu já passei 2 anos tentando crescer no YouTube sem ver nenhum resultado. Véi, eu sei muito bem o que é você morar com seus pais e ter toda aquela pressão em cima de você enquanto você não tem resultado com o YouTube. Eles ficam achando que você tá brincando na frente do PC e eu não culpo eles porque os nossos pais, eles se preocupam com a gente, né? Mas eu também sei o que é você ser demitido de um emprego que você ficou traumatizado e botar na sua cabeça que você não quer mais viver aquilo e tentar crescer no YouTube. Só que quando você não vê que o resultado é rápido, você vê que nada tá acontecendo, você começa a ficar desesperado, com medo de voltar a trabalhar de CLT. E sabe de uma coisa? A minha realidade no YouTube só veio mudar quando eu parei de cometer 5 erros. Erros que eu vejo que 99% dos youtubers iniciantes cometem quando eu vou analisar o canal. E você pode ter certeza que se você comete um desses erros, é isso que tá impedindo você também de crescer no YouTube. Vem comigo que o vídeo de hoje vai tá pedrado, rapaziada. Bora pra cima. E o primeiro erro é não nichar. A grande maioria dos youtubers iniciantes faz a mesma coisa. Eles são motivados por ser os criadores que eles tanto admiram a criar um canal e eles criam um canal fazendo exatamente o que essa galera faz. E isso é um erro gravíssimo, velho. Dependendo do nicho que você tá, é quase impossível de você crescer também. Vamos pegar como exemplo o nicho de games? Porque recentemente eu recebi um aluno que ele queria crescer um canal de games, só que as visualizações nunca ficavam constantes no seu canal. E aí quando eu fui analisar o canal dele, ele fazia gameplay de vários jogos totalmente. aleatórios. E repara só, um dos youtubers que ele mais se inspirava era o chamado Jazz Ghost. Um youtuber que já tá aí na plataforma há anos. Quando você entra no canal dele, você vê que ele faz gameplay de vários jogos aleatórios e todos eles dá visualização pra caramba, velho. E é aí que você tem que tomar muito cuidado, meu jovem gafanhoto. Se comparar com youtubers que já estão bem consolidados na plataforma, é um erro gravíssimo. Se você quer construir uma audiência fiel, você tem que nichar bem o seu canal, principalmente no início. No caso de gameplay, se você começar um canal fazendo gameplay pra vários jogos diferentes, você não vai tá criando vídeos pra um nicho, você vai tá criando vídeos pra um mercado. E assim, cara, é quase impossível de você construir uma audiência, pelo menos rápido. Demora muito. Entenda uma coisa, quando uma pessoa te vê pela primeira vez no YouTube, ele clica no seu vídeo por conta do assunto. E se ele gostar de você, ele vai se inscrever e vai passar a acompanhar os seus vídeos futuros. Porém, você ainda tem que continuar trazendo mais vídeos com o assunto que ele tem interesse. E aí, com o passar do tempo, quando ele for se familiarizando com você e gerar muito mais conexão, você pode passar a expandir mais o assunto do seu canal, porque ele vai passar a gostar de ver os seus vídeos não mais pelo assunto, mas sim por você. Então, no caso de game, você pode fazer um canal primeiro pra jogos de terror, talvez, ou jogos de tiro, de guerra, ou criar um canal só de GTA V. E aí, com o tempo, quando você for construindo audiência fiel dentro daquele nicho, você pode ir expandindo devagarzinho. É a mesma coisa que você fazer um amigo. Quando você faz um amigo, você não vai virar amigo dele logo do dia pra noite? Não. Vocês vão se conhecer, com o tempo vai pegando familiaridade, com o tempo vocês vão fortalecendo amizade. É a mesma coisa no YouTube, véi. E olha só que da hora. Se você for lá no canal do Jazz Ghost e voltar lá no início do seu canal, você pode perceber que ele começou fazendo vídeos de Minecraft. Não foi vídeos aleatórios. E, véi, ele passou mais de 5 anos produzindo vídeos só de Minecraft. É muito mais que suficiente pra você construir uma comunidade gigante que te ama, véi. E aí, só depois desse período, ele começou a trazer jogos diferenciados, e aí chegou no nível que tá, véi. Deu pra pegar o código, meu jovem cafunhoto. Beleza, agora que você sabe que o primeiro passo pra ter sucesso no YouTube é você mirar em um nicho específico, aquecer aquela audiência e começar a expandir devagarzinho, agora você precisa saber se planejar pra criar as melhores ideias dentro desse nicho. E é aí que muita gente peca, véi. Vem comigo. Ideia planejada. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser a pessoa mais carismática que tem, ser fera no design pra fazer thumbnail, ser um editor de vídeos profissional, mas se você cria um vídeo e a ideia não é boa, você pode se esforçar o que for, mas ele não vai dar certo. E aí você vai se frustrar, vai ter uma crise de burnout, crise de impostor, crise de ansiedade, e vai ficar culpando o algoritmo dele não recomendar os seus vídeos. Eu tava lendo um livro que ensinava a crescer no YouTube, e em um dos capítulos mostra uma entrevista que o Mr. Beast fez falando sobre ideias de conteúdo. E olha só que loucura, cara. O Mr. Beast disse que se ele tiver uma ideia, mas ele não consegue fazer uma ótima capa e um ótimo título com essa ideia, essa ideia pra ele não é intrigante e ele abandona e parte pra outra. Olha só que loucura. A base de tudo é uma boa ideia de conteúdo. Se o seu vídeo não tem uma boa ideia de conteúdo, você pode se esforçar o que for, mas ele não vai ficar atraente pra audiência. E como que eu faço pra achar as melhores ideias de conteúdo, Alex? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu curso, você compra lá e vem fazer parte. Brincadeira, mano, tô zoando. Calma, calma. Mas se você quiser comprar, pode ficar à vontade. Existem três tipos de ideia de conteúdo que o seu canal tem que ter pra ele ter sucesso. E a primeira delas é aquelas ideias de conteúdo que atraem a audiência através da pesquisa. Ranquear o seu vídeo na primeira página é uma das melhores formas de você atrair a audiência pro seu canal. E é aí que entra o SEO. O SEO é uma otimização que você faz no seu vídeo através de palavras-chaves pra aumentar as chances de você conseguir colocar o seu vídeo na primeira página. Eu vou deixar esse vidiones aqui na descrição do vídeo, onde nele eu te ensino passo a passo como fazer um SEO brabo, velho. Eu sei que esse vídeo tá um pouco antigo, hoje eu tô mais bonito, né? Tá, brincadeiras à parte. Mas o vídeo funciona tranquilamente, velho. Tudo que tá lá funciona pra hoje, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas calma aí, não vai achando que você colocar qualquer vídeo na primeira página vai fazer o seu canal explodir de visualização. Não, 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 meu jorga gafanhoto. Calma aí. Algumas ideias são feitas pra ter sucesso colocando ele na primeira página. Geralmente, as ideias que dão mais certo pra colocar o vídeo na primeira página são ideias onde você soluciona alguma dúvida do seu público. E pra você descobrir quais são as maiores dúvidas do seu nicho, eu particularmente faço o seguinte. Eu listo os maiores canais do meu nicho, tanto no Brasil quanto na gringa, vou na aba em alta e tento identificar vídeos que estão tirando alguma dúvida do meu público. Por exemplo, se você for na aba em alta do meu canal, você vai ver que os vídeos mais ranqueados são como ganhar inscritos no YouTube, como criar um canal no YouTube, como fazer um banner. Então, com isso, você vai selecionando essas palavras-chave e pesquisa no YouTube. E um plugin que pode te ajudar a verificar o volume de pesquisa de certas palavras-chave é o Vídeo IQ. Quando você pesquisa uma palavra-chave na aba de pesquisa, ele te mostra um cronômetro e te mostra o volume de pesquisa dessa palavra-chave. E pega a dica, se o termo que você pesquisar tiver mais de 50% naquele medidor lá do Vídeo IQ, cara, pode pegar, criar um vídeo, que é uma ótima forma de você conseguir audiência para o seu canal, beleza? Eu não vou muito entrar em detalhes sobre esse plugin, mas, cara, só pesquisar no YouTube que tem várias pessoas com vídeos maravilhosos te ensinando passo a passo como baixar e instalar esse plugin do Vídeo IQ, beleza? E as próximas duas ideias que você tem que ter no seu canal são aquelas que atraem audiência através das recomendações. Assim, pessoal, vídeos que atraem audiência através das pesquisas costumam ter um péssimo desempenho inicialmente, mas com o tempo, quando as pessoas forem pesquisando e achando o seu vídeo, aí as visualizações vão aumentando e vai, é tipo uma bola de neve, vai aumentando pra caramba, e costuma não parar nunca. Meu vídeo mesmo de como criar um canal no YouTube pega visualização todo santo dia até hoje, mesmo depois de mais de dois anos de postado. Só que, por outro lado, quando você cria um vídeo que atrai a galera através das recomendações, as visualizações tendem a vir muito mais rápido, cara. Dependendo, tem vídeo que você posta no outro dia já história de visualizações, e você vai entender o porquê. A primeira ideia de conteúdo que atrai a audiência através das recomendações são o conteúdo hype. Conteúdo hype, na grande maioria, são ideias voltadas a notícias que acontecem dentro do seu nicho. Por exemplo, alguma atualização que sai, ou alguma notícia que aconteceu dentro do seu nicho. As pessoas sempre querem ficar por dentro de tudo que acontece dentro do seu nicho. E as melhores formas de você acharem essas ideias é indo, por exemplo, na aba Trending do X, que é o antigo Twitter. Tem o Google Trends, ele te mostra o que as pessoas estão mais pesquisando no Google no momento. E tem o Google Notícias, como o nome já disse, ele te mostra as últimas notícias que estão rolando no momento. E o legal é que você pode filtrar pela categoria que mais se encaixa no seu nicho. Só que se você for criar um conteúdo hype, você tem que se atentar muito. Por quê? Hype, ele acontece, ele estoura, e ele passa. É como se fosse uma onda. Então, se surgiu uma atualização, surgiu alguma notícia dentro do seu nicho, se você for um dos primeiros a criar um vídeo sobre aquele assunto, você vai pegar muita, muita visualização. Só que se você deixar para postar um vídeo só depois, depois de vários outros criadores já tiverem falado sobre isso, você pode não ter tanto resultado, porque as pessoas já vão saber dessa notícia, sabe? Então, é muito importante que você sempre fique fuçando o que está rolando dentro do seu nicho, porque se surgir algo, você já pega, cria um vídeo, e tenta postar primeiro de que todo mundo. E além do conteúdo hype, outra forma muito interessante de atrair audiência através das recomendações é criando vídeos onde você documenta algo. Como, por exemplo, nesse meu vídeo. Criei um canal do zero para provar que não é sorte. É um vídeo que saiu extremamente fora da curva. Por quê? Porque eu criei um canal do zero, tive os resultados, e documentei toda a experiência que eu tive criando esse canal. Consequentemente, as pessoas deram muito mais valor, clicou e pegou visualização para caramba. Se liga só nesse outro vídeo. Juntei 190 mil aos 22 anos. Valeu a pena comprar o curso do Nome de Milionário? O rapaz comprou um curso de um criador, estudou ele, e documentou tudo, documentou a experiência que ele teve com esse treinamento. Com isso, pegou muita visualização online. Resumindo, atrair as pessoas através das recomendações, é preciso que você crie vídeos com ideias muito intrigantes. Ou seja, aquela ideia que a pessoa vai estar lá, rolando o feed do YouTube, e ela vai parar, ver o seu vídeo e pensar, nossa, eu preciso clicar nesse vídeo, me chamou muita atenção. Por outro lado, se você estiver rolando o feed do YouTube e ver um vídeo como criar arroz, você não vai sentir interesse em clicar. Agora, se um dia você precisar aprender como criar arroz, você vai pesquisar e vai procurar um vídeo que solucione essa sua dúvida. Sacou? Deu para pegar a ideia, galera? E sendo bem sincero, se você estiver com dificuldade de ter as melhores ideias, deixe isso para os profissionais. Comece a listar os maiores canais do seu nicho, tanto da gringa quanto do Brasil, e comece a olhar os vídeos que saíram fora da curva. Com isso, você vai ter uma lista de várias ideias para você investir no seu canal, beleza? Mas lembrando, não copie, refaça os vídeos com um toque de si mesmo. Atrair o clique. E beleza, depois que você cria um canal bem inchado, aprende a desenvolver as melhores ideias, ainda tem outro erro que eu vejo muita gente cometendo, que é o quê? Não saber atrair o clique. Entenda uma coisa, meu jovem gafanhoto? Tudo começa com clique. Investir 100% da sua energia só na criação do vídeo, e no final você pensar, ah, é mesmo? Eu tenho que criar uma thumbnail e criar um título. Aí faz um título e a thumbnail de qualquer jeito. Cara, isso daí vai estragar o verdadeiro potencial do seu vídeo. Lembra da entrevista que eu disse do MrBeast? Se ele não consegue encontrar uma ideia que permite ele fazer um ótimo título e um ótimo thumbnail, ele abandona? Então, cara, o que 99% dos youtubers iniciantes ignoram é algo que youtubers de sucesso focam 120%, velho. E agora vai algumas dicas pra te ajudar a ficar fera em atrair a atenção da audiência. Vamos começar pela thumbnail. Se eu fosse te dizer uma palavra que melhor representa como criar uma thumbnail extremamente clicável, altamente chamativa e blá blá blá, é clareza. Isso mesmo. Quanto mais claro for sua thumbnail, menos esforço os usuários vão ter pra saber do que se trata o seu vídeo. Teve uma pesquisa feita pela própria Netflix que ela diz que os usuários, quando olham a imagem, eles levam 1.8 segundos pra decidir se vão clicar ou não. Então, se você der mole aqui, cara, mano, tchau tchau pro desempenho do seu vídeo. Criar uma thumbnail cheia de texto, cheia de imagens, cheia de figurinhas, cheia de cores que nada se contrastam, ou seja, criar uma thumbnail extremamente poluída, é a melhor forma de você camuflar o seu vídeo em meio a vários outros concorrentes. E uma dica que eu sempre falo pros meus alunos é o seguinte, se você consegue criar uma thumbnail que representa a ideia do seu conteúdo apenas com uma imagem bem quadrada, você pode ter certeza que ela fica 10 vezes mais chamativa. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, no novo canal que eu criei, com apenas 12 vídeos, foi o suficiente pra eu ter um vídeo com mais de 70 mil visualizações, outro com mais de 40 mil, e até um que já passou de mais de 100 mil visualizações, véi. Aqui a gente só não fala da boca pra fora não, a gente mata, cobra e mostra o pau. Esquisito isso, véi. Mas também se você utilizar texto na sua thumbnail, não quer dizer que seu vídeo não vai performar bem, até porque existem vários vídeos virais no YouTube que a galera usa texto. Mas se você for usar texto, pelo amor de Deus, pega o código. Use de 3 a 5 palavras no máximo e por favor não cometa esse pecado de repetir o seu título na sua thumbnail. Por favor. Entenda, a thumbnail tem que trabalhar em conjunto com o título, ela tem que gerar uma curiosidade e o seu título tem que reforçar aquela curiosidade. Repetir o seu título na thumbnail não vai reforçar nada não. A pessoa vai ver a mesma coisa em ambos, então você vai estar desperdiçando a oportunidade de aumentar a curiosidade, tá ligado? Eu tô falando tá ligado demais aí, foi mal, pessoal. E aproveitando que a gente tá falando em título, eu gosto de dizer que a thumbnail e o título é como se fosse o Batman e Robin. Eles têm que trabalhar em conjunto, não um tomar o trabalho do outro. Quase que eu falo tá ligado de novo aqui. Então pra isso, faça títulos curtos, com no máximo 55 caracteres, porque assim você vai evitar aqueles 3 pontinhos quando a pessoa ver o seu vídeo através das recomendações. Seu título deve ser curto e direto. Ele deve reforçar a curiosidade que a sua thumbnail causou na mente do usuário pra poder clicar. Um hábito maravilhoso que eu passei a ter, que me ajudou muito a ter as melhores ideias de título e as melhores ideias de thumbnail, é passar a olhar o YouTube com um olhar clínico e não como um mero usuário. Pega só o código. A partir de hoje, toda vez que você for entrar no YouTube e um vídeo te chamar a atenção, se questione. O que que essa thumbnail tem que me chamou a atenção? O que que esse título tem que me chamou a atenção? Será se a estrutura deles dá pra eu poder replicar no meu canal? E aí você vai tirar um print, criar uma pasta tanto no seu computador ou no seu celular, não sei. Coloca o nome que você quiser, eu particularmente coloco estruturas. E nessa pasta você vai colocar todos os estilos de thumbnail e título que você achar interessante no YouTube. Você pode ter certeza que isso vai te salvar muito, cara, muito. Entenda de uma vez, meu jovem padawan, o caminho mais rápido pro sucesso no YouTube não está em ser inovador, mas sim utilizar aquilo que já deu certo ao seu favor. Já deixa o like aqui que eu falei bonito, hein, véi? Gerar conexão. Entenda, o sucesso no YouTube vem a partir do momento que o seu vídeo gera conexão genuína com sua audiência. Que em outras palavras, o cabo tem que clicar no seu vídeo, assistir até o final e sair com aquela vontade louca de ver mais vídeos do seu canal e toda vez que você postar ele já clicar e assistir. Então pra isso, você precisa reter através de um vídeo dinâmico. E um vídeo dinâmico gira em torno de três princípios. Pega papel e caneta aí, vamos pra cima. Edição de vídeo. O fato é o seguinte, você precisa pelo menos saber o básico de edição de vídeo pra você prosperar em um nicho. Fazer cortes, zoom in, zoom out, fazer transição, fazer máscaras. Tudo isso já torna o seu vídeo muito mais dinâmico do que simplesmente gravar sem nenhuma edição. E quando o assunto é encontrar um editor de vídeo simples, completo e dinâmico, meu parceiro, você precisa conhecer o nosso patrocinador, Wondershare Filmora. Cara, com esse editor de vídeos, ter criatividade pra criar vídeos incríveis nunca foi tão fácil. Só pra você ter ideia, ele tem um acervo de ativos criativos enormes sem direitos autorais. E sabe qual o melhor? Esse editor de vídeos é integrado com inteligência artificial, ou seja, com ele você pode criar imagens por IA, fazer narração com voz neural, Wondershare, criatividade simplificada. E até cortar seu vídeo automaticamente. Olha só que bizarro. E na sua nova atualização, ele trouxe quatro ferramentas incríveis. Se liga só. Copyright com AI. Cara, essa ferramenta é muito importante na vida de qualquer criador de conteúdo. Principalmente naquele momento onde você não consegue gerar nada. Sabe quando você tá com a crise de burnout? Não tem ideias de conteúdo, não sabe como começar o seu roteiro da melhor forma possível e fica horas e horas lá encarando aquele bloco de notas em branco. Com Filmora você não tem esse tipo de problema, meu jovem gafanhoto. Vem comigo conhecer essa ferramenta. Quando você abre o Filmora pela primeira vez, aparece essa aba aqui. Se a gente arrastar um pouquinho pro lado, a gente pode ver AI Copywriting. Quando a gente dá um clique, aparece essa janela aqui. Sensacional. Se liga só. Aqui na primeira opção, você pode escolher o que você quer que o Filmora te ajude. É ideias de conteúdo? É como fazer um roteiro? Artigo de introdução ao conhecimento? Títulos de capítulo de vídeo? Títulos de vídeo? Descrição do seu vídeo? Vamos supor que a gente tá com crise de burnout e não tem ideias de conteúdo. Vou selecionar a primeira aqui. Agora, só basta a gente colocar o tópico que ele vai ajudar a gente. Vou colocar o tópico do meu canal mesmo, que é Crescer no YouTube. Pronto, coloquei aqui, Crescer no YouTube. Aí ele pergunta aqui o idioma de saída, vou deixar português mesmo. E aqui em opções avançadas, ele te pergunta quantos resultados você quer. Dez. Quero que ele me dê dez resultados. Bora trabalhar, Filmora. Só clicar em gerar e esperar tranquilamente, meu parceiro. E olha só, pessoal, em poucos minutos, ele me deu dez ideias de conteúdo relacionado ao meu tópico. Show de bola, né? Tradução por inteligência artificial. Agora, com o Filmora, você pode traduzir os seus vídeos para outros idiomas apenas com um clique. Se liga só. Repara só esse trechinho que eu separei aqui como exemplo. A edição de vídeo é muito importante, porém, ela sozinha não faz milagre, meu parceiro. Ainda mais se o seu vídeo tiver um roteiro ruim. Pegou a visão? Agora vamos traduzir para inglês? Vem comigo. Clicando com o botão direito e vindo em Tradução por Iá, te enganei, agora a gente vai ter que dar mais de um clique, mas pelo amor de Deus, mano. Ô, só mais alguns cliques, né? É muito trabalho para você, cara? Pô, calma aí. A gente escolhe o tipo de tradução, se é Traduzir Voz e Texto ou Traduzir Apenas Texto. Vou colocar Traduzir Voz e Texto. Escolhe o idioma de origem, que é o nosso idioma, né? Português Brasil. E o idioma de destino. Como já está em inglês aqui, vou deixar em inglês, mas se você quiser outros idiomas, é só escolher aqui, beleza? E agora, mano, só dá um clique e esperar a mágica acontecer, cara. Beleza, galera? Ele terminou de traduzir e se liga só como ficou o vídeo. A missão de vídeo é muito importante. Mas ela só não faz milagres. Meu parceiro, ainda mais se o seu. O vídeo tem um escritório ruim. Viu só que legal? A gente selecionou Voz e Texto, ele não só traduziu em legenda, mas ele também pegou a minha voz, clonou e traduziu para inglês, mano. Olha só que loucura, velho. Então, com isso, você pode criar um conteúdo e na hora de exportar, você pode exportar em vários idiomas diferentes. Ou suponhamos que você esteja estudando algum curso em inglês, querendo ver algum vídeo em inglês e você não sabe inglês, você pode baixar o vídeo, jogar no Filmora e conseguir assistir em português tranquilamente. Cara, isso daqui é surreal. Modelos pré-definidos. Se você quiser personalizar ainda mais os seus vídeos sem sair do Filmora, você tem que conhecer a aba Modelos pré-definidos, vem comigo. Aqui dentro do Filmora tem uma opção chamada Modelos e é aqui que a brincadeira começa, se liga só. Aqui você encontra várias cenas personalizáveis de diversos tipos, por exemplo. Aqui na lateral você pode ver que tem várias categorias de modelos. Vamos selecionar aqui o YouTuber, por exemplo. E olha só, aqui a gente encontra várias coisas, olha só. Telas finais, botões de inscreva-se, tem um monte de coisa aqui. Vamos selecionar essa tela final aqui, por exemplo. Vou clicar nela aqui, aí ele me mostra como que vai ser essa tela final. Na verdade eu achei essa daqui mais invocada, vou clicar aqui pra gente ver. Olha só que legal, essa daqui eu achei da hora. Ele mostra como que vai ficar a tela final do meu vídeo. Então se eu quiser essa tela final aqui, eu posso clicar aqui nessa setinha aqui, que ele vai baixar. Então show, baixou, é só a gente arrastar aqui pra timeline, beleza, vai estar aqui, só que a gente ainda tem que editar. Pra editar, é só você der dois cliques aqui nesse quadradinho aqui, que tá aqui. Aí aqui você pode editar, tá vendo que tem três quadradinhos aqui, vamos clicar. Aí eu separei uns materiais aqui só como exemplo, vamos selecionar aqui essa thumbnail que foi do vídeo anterior aqui do canal. Vou clicar aqui novamente, vou selecionar ela de novo aqui só como exemplo, aí ele mostra aqui onde que vai ficar, no caso aqui ficou muito grande. Como é que a gente pode fazer pra poder editar? Clica aqui nesse template de cima, clica aqui na thumbnail e diminui um pouquinho aqui até ela encaixar melhor, beleza? Vamos arrastar um pouquinho aqui pra cima de novo. Aqui não ficou, te abaixa um pouco mais. Beleza, agora ficou bem melhor. Aí aqui nesse outro aqui a gente pode colocar o meu rosto, que ele fica aqui. Só que ficou zoado, eu quero um pouco maior. Fica maior, centraliza na minha cara. Vambora, vambora. Aí, ainda quero que o rosto fique um pouco mais pra baixo. Beleza, agora sim. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Beleza. Terminou? Dá um salvar que ele vai te mostrar como é que vai ficar aqui. Olha só que legal. Geração de miniaturas com AI. Você também pode criar suas próprias miniaturas sem sair do Filmora. Vem comigo. Após terminar de editar o seu vídeo, não deixe nenhum material selecionado, porque assim, vou clicar aqui fora, assim aparece uma opção chamada editar. E quando a gente clica aqui, a gente pode escolher uma cena do nosso vídeo pra transformar em uma miniatura. Vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar aqui essa legenda aqui rapidinho, vou clicar novamente, pra eu poder escolher uma cena do meu vídeo sem a legenda aparecendo. Por exemplo, vou colocar mais ou menos aqui assim, qualquer um. Depois disso, a gente clica em editar e agora a gente pode usar a nossa criatividade pra transformar essa cena em uma miniatura. E você pode reparar que o Filmora tem vários modelos personalizáveis pra você transformar essa cena em uma miniatura. Vamos clicar nesses aqui, por exemplo, olha só que legal, ele fez até um efeito da palavra passando por trás de mim, e aí você pode editar tudo que tá aqui, por exemplo, como ele fez duas imagens minhas aqui, eu vou tirar aqui, vou tirar essas imagenzinhas aqui embaixo aqui, vou arrastar pra cá também, tirar essas imagenzinhas, aí que tem um texto aqui, tá vendo? A gente pode editar esse texto, vou colocar aqui, Alex, Henry, coloquei tudo, só um exemplo pessoal, vou dar um espacinho aqui e agora vou colocar minha foto aqui de volta, tá vendo? E galera, existem vários outros modelos aqui e você pode utilizar aquele que você mais achar interessante, beleza? Terminou de editar, é só você clicar em salvar, que aí quando você for exportar o seu vídeo, o Filmora vai te entregar tudo junto, o vídeo e a miniatura. E se você quiser conhecer o Filmora por conta própria, eu vou deixar o link do site oficial fixado aqui nos primeiros comentários e também na primeira linha da descrição. Existe a versão gratuita dele que você pode baixar pra poder conhecer todas as ferramentas que ele tem e cara, tem muita coisa aqui. Tamo junto, hein? A edição de vídeo é muito importante, porém, ela sozinha não faz milagre, meu parceiro, ainda mais se o seu vídeo tiver um roteiro ruim. Saber organizar as ideias do seu vídeo de forma que faça sentido torna o seu vídeo muito mais hipnotizante, até com edição bem básica, bem simples. E existem diversos tipos de roteiro pra diversos estilos de vídeo, porém, o que todos eles têm em comum é que eles têm que ter uma introdução matadora. Os primeiros 30 segundos do seu vídeo vão definir se o seu vídeo terá sucesso ou não. Acredite, manter a pessoa até o final do seu vídeo é muito mais fácil do que fazer ela passar dos primeiros 30 segundos. É aqui que você deve dar motivo suficiente pra galera se convencer de ficar até o final. Na introdução do seu vídeo, você precisa convencer que o que motivou a pessoa a clicar no seu vídeo será entregue e é aí que entra o gancho. O gancho são técnicas que você utiliza pra fisgar a atenção da pessoa já nos segundos iniciais do seu vídeo. Assim, quando ela passa da introdução, ela se sente muito mais preparada pra assistir o seu vídeo até o final, mesmo que ele não tenha tanta edição igual teve no início. E assim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre estrutura de roteiro ou gancho até porque, cara, olha isso daqui. Eu fiz um vídeo completo pra você. Aqui eu pego você pela mão e te mostro tudo o que você precisa saber sobre roteiro. Todos os melhores ganchos, os melhores estilos de roteiro. Cara, tá sensacional. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você assistir só quando acabar esse vídeo. Pera aí, véi. E o terceiro e último fator que é o princípio mais importante pro seu vídeo gerar conexão com a sua audiência são fatores X. Cara, o YouTube tá cheio de vídeos com muitas visualizações, mas acredite, ainda tá raso de canais que geram conexão genuína com a audiência. Certamente você tem aquele YouTube que você mais gosta de assistir, né? Quando você vai almoçar ou jantar, você corre pra assistir comendo o vídeo dele. Comendo o vídeo dele. Deu pra entender, né? E se eu te pedisse agora pra você pegar um papel e listar todos os motivos que o tornam o seu YouTuber favorito, você encontraria os seus fatores X. É exatamente isso que faz ele ter destaque em um nicho que muitas vezes é um nicho até bem concorrido. Esses fatores X são características que você encontra só no vídeo dele. Por mais que existam outros criadores dentro do nicho, você encontra coisas no vídeo dele que não encontra em outros canais. E é aí que tá sacada, véi. Quando a galera vem me perguntar Alex, como é que você faz pra poder ter destaque em um nicho é exatamente isso. Dv de casa pra você fazer agora. Você vai listar todos os top canais do seu nicho, tanto do Brasil quanto da gringa e vai listar tudo que essa galera tem em comum. Com isso, você vai começar a listar possíveis coisas que essas galeras ainda não fazem que você vai fazer no seu canal pra você começar a se diferenciar. E pra te ajudar mais ainda, você pode listar todos os fatores X que os youtubers que você gosta tem pra você também começar a implementar no seu canal. Óbvio, sem esquecer de aplicar um pouco mais de você também. E véi, isso pode ser várias coisas, estilo de edição, estilo de roteiro, o jeito que a galera fala, o estilo do título. Cada detalhe que você encontrar que você pode fazer pra se diferenciar dessa galera, vai anotando. Porque é assim que você vai criar um canal que quando a audiência te descobrir, elas vão ver que você tem algo de diferente que a galera não encontra nos outros canais. E é aí que você se destaca. Entenda, se você fizer mais do mesmo, você nunca vai conseguir prosperar em um nicho. Pegou o código, meu galã, tamo junto, véi, é nós. Beleza, agora que você sabe que você deve nichar bem o seu canal, sabe desenvolver as melhores ideias, sabe atrair o clique da audiência, e agora sabe tudo o que você precisa pra criar um vídeo dinâmico, se você ainda cometer esse quinto erro, nada disso vai funcionar. E que erro é esse? Mentalidade. Ah, eu sei que 99% das pessoas que chegaram até aqui vai sair desse vídeo porque acha que isso é uma balela. Mas sabe de uma coisa? 90% do sucesso do YouTube é mentalidade e apenas 10% é metodologia. Não adianta nada eu ter te entregado todo esse mapa se você não tem mentalidade. Repare os maiores criadores de sucesso. Eles já estão no YouTube há anos. Levou tempo pra ele chegar nos níveis que estão agora. Mas eu sei que vai ter gente falando Alex, mas eu vi um canal aí que com 3 vídeos aí o cara estourou, pegou visualização pra caramba, véi, e aí, e aí, e aí? Véi, você tem que ser muito menino novo pra acreditar que esses caras criaram o seu primeiro vídeo nesse canal. Você pode ter certeza que essa galera falhou miseravelmente em vários outros canais pra chegar nesse nível. Porém, eles não desistiram. Eles conseguiram experiência de habilidade pra criar vídeos de conteúdo daquele nível, véi. Uma metodologia só vai ter resultado se você estiver disposto a aplicar todo santo dia. Ter paciência de ver um vídeo que você se esforçou tanto a trabalhar não ter aquele resultado que você achou que tivesse da noite pro dia. Se liga só, mesmo tendo criado um canal do zero com toda habilidade que eu tenho, ele só veio pegar atração depois de 34 dias. Eu já falei miseravelmente antes de chegar até aqui, cara, mas o que me manteve firme na trajetória foi minha mentalidade. A mentalidade sempre de melhorar um por cento cada coisinha no meu vídeo, de não ficar me comparando com os outros. Qualquer um pode ter sucesso no YouTube, cara, mas poucos vão estar dispostos a aplicar todo santo dia mesmo quando não tiver resultado nenhum acontecendo. Pra isso, você precisa ter mentalidade. E pra você que teve paciência de me ouvir falar até agora, eu te convido a fazer parte do meu mini curso gratuito, cara. Nele eu te mostro tudo o que eu fiz passo a passo pra faturar os meus primeiros 10 mil reais. Lá a gente vai muito mais a fundo, eu te mostro uma metodologia com direito a materiais e você pode ter certeza que se você aplicar com consistência tendo mentalidade, você também pode ter os seus resultados. E pra você pegar seu acesso, eu vou deixar meu zap fixado aqui no primeiro comentário, é só você clicar, me chamar que eu te entrego o seu acesso na hora. Sem meia hora, meu galão. E galera, eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vidiones, hein? Fui!